Vocês, estávamos realmente morrendo de saudade, mas enfim, estamos juntos outra vez e vamos ocupar o nosso tempo com muita alegria agora. Um beijo bem grande, se bora porque a noite é chicleteira! O sinal se destrela com uma praia sem mar, amor sem carinho, amor sem mar, real só na nossa infesta, já te sinto, é assim que eu me sinto. Vou me enganar o coração, vou viver a minha vida, sem eu venho a ficar de dor, Não dá mais pra segurar Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Não dá pra ficar Sente bem Estou ouvindo o dobro Não dá pra ficar Sente bem E aí? Vai pra ficar Estrada é cinto A tarde é cinto Cabecei na vela A fita é cinto Cigate sem anana Pensa sem calor Mérdia é cinto Vai Como tem cana no coração Como viver a minha vida Marroco, jurema Vamos embora Vem, 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 vem Não dá pra ficar Sente bem Estou ouvindo o dobro Não dá pra ficar Sente bem E aí? E aí? Estrada é cinto Saudades sem dor Pedecei na vela A fita é cinto Ciflate sem anana Pensa sem calor É assim que eu me sinto Vem, vem Não me engana no coração E conviver a minha vida Não dá mais pra segurar Joga a mão, joga a mão, joga a mão Não dá